Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Adriana Silva e hoje eu vou mostrar pra vocês, né, vou fazer um vídeo assim de umas comprinhas que eu fiz. Já há dois anos, né, que eu não comprava roupa pra mim. Claro, os nove meses da gravidez, né, eu só comprei roupa pra grávida e depois do parto eu, como vocês sabem, né, fiquei bem acima do peso, então eu optei por não comprar nada, né, só que agora eu precisei comprar, né, gente. Mas eu já perdi 12 quilos, então me senti assim mais à vontade pra comprar umas roupinhas pra mim, né. Então hoje eu tomei coragem com todas as precauções e tudo, porque aqui estão falando que a pandemia no estado que eu vivo, né, que é New Jersey, está bem complicada, então eu fui, né, com muito cuidado e tal. Cheguei as roupas, uma amiga minha me disse que o vírus fica na roupa por 12 horas, então eu esperei, né, pra gravar o vídeo, coloquei um spray na roupa e vou mostrar pra vocês, porque depois, né, vou lavar tudo. E a compra que eu fiz foi na Zara e eu passei também na Macy's pra comprar, mas não pra mim, foi pro meu marido, porque amanhã, gente, é o aniversário dele. E eu e a Bruna resolvemos fazer, assim, uma pequena surpresa pra ele, né. Aí a gente, meu marido gosta demais de churrasco, então nós passamos numa loja de... uma loja barata, sabe, que vende coisinha de festa. Tipo o nosso 1,99, só que eu passei na Paris City, chama Paris City, festa... na cidade das festas, né. Aí eu comprei, assim, gente, ó, o tema churrasco, sabe? Porque como ele gosta muito, né, mas aí... e aí a gente vai acampar, ele faz aniversário amanhã, né, dia 16 de julho, mas a gente vai acampar no dia 17, na sexta-feira. Aí a gente vai... eu já mandei fazer o bolo e tudo. Depois eu vou tentar filmar tudo pra vocês, tá bem? Então tá, gente, é... eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? De comprinhas. E eu vou mostrar pra vocês, primeiro, o que eu comprei pra mim, na Zara, né. Olha, esse vestidinho eu comprei na Zara, né, comprei ele na Zara. E eu... eu já o lavei e tudo, mas eu guardei aqui o preço dele. Eu paguei 12 dólares nesse vestido. É um bichinho simplesinho, de estar em casa, assim, sabe? Porque eu ainda estou meia... né? Um pouco curtinho, então. E aí... é... eu comprei... né? Não, vou mostrar o primeiro presente também. Eu e a Bruna compramos um presente, né, pro meu marido. A gente ainda falta escrever o cartão, que nós não escrevemos. Aí nós compramos, assim, o cartão. Porque, como eu falei num outro vídeo, né, é... aqui os... na... se você não viu, tá, gente? É o vídeo do meu aniversário. É... o costume deles, né, é, assim, de dar cartões pra tudo. Eles dão cartão. Então, assim, é cartão da esposa, é cartão dos filhos. E esses cartões não são muito baratinhos, gente. Eu não acho, porque pagar 5 dólares por... né? 4,99 ó, por um cartãozinho. Mas... Depois a gente guarda tudo numa caixinha. Eu tenho vários cartões. Eu ganhei muito cartão no meu casamento. Porque, geralmente, eles dão, assim, com gift card. Sabe o que chama? Eles dão cartão com um cartão de crédito dentro ou com dinheiro. Então, fica sempre uma lembrança, né, pra gente guardar pra vida, né? Aí, gente, eu comprei pro meu marido um kit de unha. Eu já embalei, gente. Sabe? Mas é um kit de unha normal de cortar unha, porque ele vivia pedindo os meus alicates de unha. Essas coisas aí eu comprei. E um óculos. Um high-ban normal. Um high-ban. E a Bruna comprou um tênis. Ela escolheu esse tênis pra ele. Eu espero que ele goste, porque meu marido é meio... Sabe? Sabe, mesmo. E eu comprei também uma chinela pra ele. Uma chinelinha mesmo, né? Ah, assim, normal. Eu comprei essa aqui na H&M. Installer, se eu estou assistindo aqui. É meio normal. Ele já estava precisando. Aí, gente, eu falei que ia mostrar primeiro as minhas, né? Acabei mostrando primeiro as deles, mas pronto. Eu tô na ideia, assim, gente, de comprar de amanhã, no dia 17, 18. Porque 18 vai ser no sábado. E nós vamos comemorar o aniversário dele no acampamento, mas no sábado. Eu tô pensando assim, gente, esse vestido é de rosa, sabe? Aí eu já tenho as coisinhas tudo preparadas. Só faltava o dele e o do David. Porque ele tem camisa polo rosa, mas eu não queria polo. Aí eu comprei esse conjuntinho com o meu David. Na Macy's. Não encontrei só a camiseta, assim. Eu encontrava de 4 anos, 2 anos, muito grande. E aí essa aqui é 18 meses. Aí eu comprei essa aqui com frutinha, com bichinho, né? Com frutas e bichinho. Aí eu paguei... Tava 24 dólares, mas eu paguei 14 dólares. Porque tinha 25% de desconto. E pro meu esposo, Eu comprei essa... Essa de shortsito. Como eu disse, como vai ser num acampamento, né? Não podia... Ser nada assim muito além. Aí, gente, eu paguei também com desconto. Eu paguei 21 dólares. Nessa de shorts. Uma de shortsinha simples. Só mesmo. Pra ocasião, né? Agora, vamos pra mim. Como eu disse, comprei esse vestido, né? Que custou 12 dólares. Aí, gente, eu comprei essa blusinha. Gente, é assim. As coisas estão muito baratas, sabe? Só que, claro, a gente não pode, né? Primeiro que não tem dinheiro pra gastar. E depois, quem tem também, eu acredito assim, Que não quer gastar. Porque a gente não sabe até quando vai durar esse negócio, né? Então não convém a gente gastar. Mas as coisas estão em promoção, gente. Total, total. Vocês não tem noção, sabe? Coisas que custam, sei lá, 40 dólares. Não, 40 não. É 40 dólares, você compra por 12 dólares. Então, assim. As coisas, realmente. Agora, pra quem tem dinheiro e pode gastar, né? Como eu disse, não convém gastar. É uma boa altura de fazer compra. Então, eu comprei essa blusinha. Nelas. Não experimentei, gente. Porque lá as coisas estão assim. Lá as coisas estão assim. Aqui a gente compra e não pode experimentar na loja. Nem sapato. Nada, nada você pode experimentar, sabe? Então você compra, traz pra casa. E depois que você higieniza... Como eu disse, né? Passar um spray e tudo pra... Sei lá, o ferro pra matar o micróbio, o gêmeo, não sei, o vírus. Aí você veste, experimenta. Eu ainda não experimentei. Na verdade, eu não experimentei nada ainda. Aí eu comprei essa blusinha. Olha só. É assim. Eu acho que vai ficar legal com uma calça. Aí eu paguei 13 dólares nela. 12,99, né? E uma blusinha bem bonitinha. Tem assim... Tipo, né? Tem bordado de crochê. Nossa. Aí comprei... Essa... Essa basicazinha aqui. Porque a minha ideia é usar com essa... Essa saia. Eu acho que vai ficar bacana, né? Uma blusinha normal, simplesinho. E essa blusinha, ela não tava em promoção, mas ela também era muito baratinha. 10 dólares. Custou essa blusinha. E a saia, gente. Vocês não vão acreditar. Quanto é que custava essa saia? Eu, se não fosse por esse preço, eu jamais teria coragem de comprá-la, né? Pra ser bem sincera. Mas a saia é bonito, né? Pra ir pra igreja. Eu acho que fica bem vestida. Assim. Essa está. E ela tem aqui no fundo, assim. Ih, gente. Eu fui bem corajosa. Porque ela não tinha meu tamanho. E sabe que tamanho eu comprei? Um XS. Eu pensei que fosse um S. Misericórdia. Mas é um XS, gente. XS quer dizer que é o menor que há, sabe? É o XMALL. Gente, ela custava, olha aqui, R$69,90. E eu paguei R$12,99, gente, por ela. De R$69,00 a R$70,00, eu paguei R$13,00. Então, compensa muito, né? Por isso é que eu disse. Mesmo a gente não podendo gastar, a gente acaba fazendo uma estripuliazinha. Aí, comprei esse macaquinho. Ele é um macaquinho de bolinha. A Bruna é que escolheu. Porque eu fiquei assim, meia, né? Fiquei ceosa, mas comprei esse mesmo. É um macaquinho, né? Também, com muito bom preço, eu achei. Tem aqui essa manga. E, gente, eu paguei. Ele era R$49,90. E eu paguei R$16,99. Então, eu acho assim que valeu muito a pena, né? Então, é um ícone também, que depois eu... Eu não sei, gente, se eu visto e mostro pra você. Também comprei esse vestido, gente. Esse vestidinho tá muito bonitinho. Ai, tá aqui. Enroscada aqui. Ai. Passa aqui numa linha. Eu gostei. Eu achei muito bonitinho esse vestido, gente. Olha só. Tá vendo? Ele é... Também de manguinha, mas... A gente puxa, né? E ela fica bem bonitinha. Tem essas... Essas coisinhas. E esse vestido, gente, eu paguei... Olha aqui. R$49,90, né? E eu paguei R$16,99. Então, eu acho também que valeu muito a pena. Aí, gente, ainda falando do aniversário do meu marido, né? A roupinha que eu e a Bruna vamos usar. Eu tô pensando em usar uma t-shirtzinha. Né? Eu comprei uma pra mim e uma pra ela igual. Ó lá a cor do sol, né? São, certo? Eu acho que vai ficar legal, né? Esse apontamento. Então, vamos lá, né? Eu também comprei essa blusinha. Que eu acho que até... Talvez não por essa linha branca aqui que ela sai. Talvez ficasse legal, né? Aí, gente, essa blusa, olha só. De R$35,00. Olha só quanto eu paguei. R$15,99. Eu tinha colocado assim pra ver se ficava melhor pra mostrar, mas eu for desistir. Aí, também comprei essa blusa. Sabe? Ela é um ombro só. Comprei também pra aproveitar o que eu fiz aqui. Olha só. R$35,90. Paguei R$15,99. Aí, comprei essa aqui, né? Que é... Meio estável. No inverno, se você tiver um bom casaco. Também dá... Dependendo do local que você vá. Dá pra você usar no inverno. E ela era R$25,90. E eu paguei R$9,99. R$10 dólares. Ela tem aqui umas pérolas na mão. Também comprei essa aqui. De manga também. Pensando nas saídas no inverno. Tem que ser já pra um restaurante. Que eu quase nunca saio, né? Tá bom. Vou cuidar. Um pouco. Aqui na linha da cintura, né? E ela foi... R$39,90. Saiu R$15,99. E comprei essa aqui. Também assim. Um básico, né? Isso aqui é legal. Você vai levar o seu filho em algum lugar. Uma festinha ou qualquer coisa. Assim, porque aqui eles fazem muita festinha de aniversário de criança em... 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 Em trampolim. Sabe? Que negócio que as crianças vão e pulam. Aquela coisa toda. Então. Eu paguei R$15,99. Eu não sei o preço deste. Porque eles colaram a etiqueta em cima. Deixa eu ver se eu consigo ver. Quanto era antes. Não era assim tanto. R$25,00. Não, mas esse preço é em euros. Porque essa roupa é europeia, né? Gente. Tá em euros. Tá aí o símbolo do euro. Em dólar, não sei. Mas... Ok. R$25,00. R$25,00. R$15,99. R$25,00. 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 E... Essa blusa. Uma blusa assim. Com essas mangas. A Zara faz muita roupa assim, né? Gente. Com essas mangas. Eu gosto. Eu acho que fica bem legal. E ela tem aqui um zíper de lado. Eu acho que vai ficar legal ali também. E essa blusa eu paguei. De R$39,90. Eu paguei R$19,99. E... Foi isso, gente. Tá? As comprinhas da Zara, né? E... No mês só foi aquilo mesmo pro meu marido. Mas as minhas compras foram todas na Zara. Então é isso. Eu espero que vocês, né? Gostem desse vídeo. Que assistam. Que compartilhem. Que deem like, tá bem? E se tem alguma dúvida. Se quer alguma sugestão de loja. É... Eu posso... É só deixar nos comentários que eu respondo, tá bem? Ou no Instagram. Meu Instagram é Adriana Silva. O S A. Então, assim. Se vocês quiserem deixar lá. Qualquer coisa assim. Pergunta e tudo. E se eu puder. Eu respondo pra vocês com o maior prazer. Tá bem? Minhas lojas assim. Que eu indico. As lojas que eu gosto. Porque aqui o shopping. Esse shopping que eu fui. Ele fica um pouquinho mais longe daqui de casa. Fica com 45 minutos. Porque que em casa pertinho aqui. 10 minutos. Tem um. Mas a procura é tão grande. Que você chega lá. Nunca tem sua numeração. Principalmente essas... É... Esses... Esses... Como se diz? Os negócios que estão em promoção. As coisas que estão em promoção. Então, eu prefiro ir nesse um pouquinho mais longe. Devido a isso. Sabe? Mas então é isso. Tá bem? Olha. Deem joinha. Tá bem? Se inscreva no canal. Um beijinho grande a todos. Fiquem com Deus. E eu vou tentar gravar a festa do meu marido lá no camping. Porque dessa vez eu acho que vai assim mais... Mais gente, né? Uns amigos dele. Eu não sei. Se eles... Né? Mas eu vou... Vou filmar pra vocês. Tá bem? A organização e a festinha. Tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Tchau.